Ô Caio, eu tenho uma dúvida aqui. Constantemente ouvimos em nossas igrejas da necessidade de prosperarmos na vida e não nos contentarmos com o que temos. Devemos sempre avançar na aquisição de bens para que tenhamos uma vida confortável? Eu não estou dizendo que esse discurso é apenas em denominações neopentecostais, as tradicionais também. Não tem nada a ver com a vida. A minha pergunta é a seguinte. Como conciliar, Caio, as pressões que temos para ascender materialmente com a fala de Paulo? Não dá para conciliar, meu filho. Isso é coisa das tuas igrejas, dessas igrejas capitalistas, dessas igrejas macedianas. Esse povo não tem nada, esse cara aí, esse macedo, viu Wesley? Viu Wesley? Não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Jesus. Ele não ensina o Evangelho. Foi o que ele me disse. Ele me disse, eu já disse 10 mil vezes. Ele disse, eu não sirvo pão. Eu não sirvo nada. Eu sirvo é bosta para o povo, porque esse povo quer merda, foi a palavra que ele falou. Eles gostam de merda. Eu dou merda. Eles comem merda. E eles gostam de superstição. Eles são supersticiosos. Eu sigo superstição. E eles não querem ir para o céu. Eles querem a grana e ascendência na terra. É isso que eu dou a eles. O Macedo me disse mais de uma vez. E ele não mudou nada. Continua tudo igual. Aquilo ali, não dá para conciliar com nada. Como é que você quer conciliar? Macedo com Paulo. O neopentecostalismo com o Evangelho. Não dá. Você tem que escolher. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Não dá. As duas não combinam. Elas são antagônicas, meu filho. Agora, me perguntar isso é quase abusivo, né? Porque escreve aí. Teologia da prosperidade do meu portal. Nó. Escreve, só para você ver como é ridículo você me perguntar um negócio desse. Tendo esse portal, não é possível que cada um chegue aqui de minuto em minuto. E não ter nenhuma continuidade para aprender de uma vez a mesma coisa, cansativa e repetitiva. Não torne esse programa tão legal, uma coisa chata. Que é quando você vem me perguntar o que eu respondi. Quantas vezes, Gabriel? Cadê aí? A minha internet caiu aqui. Teologia da prosperidade. Tem aí, Gabriel? São milhares e milhares e milhares e milhares de respostas. Foi. Deu 114 no meu. Teologia da prosperidade. Prosperidade. Se você escrever... Eu só... Não, fico em teologia da prosperidade, que é o que ele precisa. Agora, se você escrever dinheiro e evangelho. Poxa, vamos ver aqui. Dinheiro e evangelho. Escreve aí. E 140 sob o signo teologia da prosperidade. Agora... Dinheiro e evangelho. 327. 327. Está aí? Está aí? Olha lá. Acho que é um bom começo, né? Você vai ficar uns cinco anos lendo e ouvindo. Não. Mas nunca mais vai ter dúvidas. Se quiser, tratar a sua questão com seriedade. Se não for só uma perguntinha curiosa, de quem não está interessado em aprender nada. Aí, se for o caso, também não perca meu tempo. Porque eu só faço tudo com muita verdade e sinceridade. E com as minhas entranhas. Ô, cara, por que o cara quer conciliar coisas? Ele quer a grana e ele sabe que uma coisa não concilia com outra. Ele quer que eu faça uma síntese do impossível para ele. Não dá, cara. É luz ou trevas. É disso você está tratando. Se você tiver interesse nisso, você está com trevas. Se você quiser evangelho, é outro departamento. Agora, se você escrever Os Ricos e Timóteo capítulo 5. Primeiro a Timóteo capítulo 5. Os Ricos. Deve ter várias falas minhas a esse respeito. Se vocês conseguirem, me mostrem, por favor. Seis. Eu escrevi Os Ricos e 1 Timóteo 5. Seis registros. Tem ali seis, ó. Paulo, profeta do que não sonhou. Cadê? Tudo isso aí deve ter Timóteo aí dentro. Deixa eu ver outro Timóteo. 1 Timóteo 5. Vamos ver quanto que sai. Deu 14. 1 Timóteo 5. Não, eu vou dar o texto preciso. Paulo, profeta do que não sonhou. A palavra é a igreja de Paulo. Você pode procurar especificamente em 1 Timóteo. Eu vou te dar o verso exato, meu querido Gabriel. Aqui, porque a minha vista está um horror, mas entre aí em 1 Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, 6, verso 17. 1 Coríntios 6, 17. 1 Timóteo, não? Não, desculpa. 1 Timóteo 6, 17. Manda aos ricos desse mundo que não sejam ótimos. Nem ponham a esperança nas incertezas. Eu vou pegar esse capítulo e vou jogar lá no Caio e Fábio, ponto net. Não é isso que você quer? Já jogou, Gabriel? É a frase inteira. Midas, o teólogo da prosperidade. Olha aí. Saiu isso. Um registro no meu. Do Gabriel saiu 7. Ah não, é porque ele botou 6, ele colocou só a referência. Não, meu filho. E não bota com esse traço, porque esse traço mata. Não é barra, não. É 2 pontinhos, 17. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o verso todinho no biblioteco, botei lá e dei para procurar. Manda os ricos, eu comprei tudo, joguei lá dentro. O pessoal vê que no Caio e Fábio, pode escrever o que você quiser. Dê um registro. Tá sim. Midas, dois pontos. O teólogo da prosperidade. Eu não sei se é isso que você quer ter. É um deles. Tem muitos. Eu respondi, olha que sei a quantidade de cartas que eu respondi. No curso dos anos, que são todas no meu portal. E de respostas aqui no Papo de Graça, muitas. Então, por favor. Não dá para conciliar. É luz e trevas. Ou você serve a Deus. Ou as riquezas. Não foi o que Jesus disse? Você quer o quê? Qual o teu ponto de conciliação? Se Jesus disse que é uma coisa ou é outra. Se você é uma, você aborrece a outra. E vice-versa. Não dá para conciliar. Aqueles que querem ficar ricos, Paulo diz, caem em laços, ciladas e tribulações. Trabalhe. Ganhe o seu pão com dignidade. Faça o seu melhor. E deixe que o recurso venha atrás. E se ele começar a vir em abundância, salve-se dele sendo solidário e generoso. Porque ninguém que começa a ganhar dinheiro e que não vence o dinheiro com solidariedade e generosidade, permanece na fé. Vai cair em cilada, como Paulo diz em 1 Timóteo 6, 17, 18 e 19. Vai cair. Não tem jeito. E Jesus disse que eu é uma coisa ou outra. Não podeis servir a Deus amando as riquezas.